E agora eu quero dizer para o noise o seguinte, olha noise, onde é preto eu quero buraquinhos maiores, onde é branco eu quero buraquinhos menores, então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente subdividindo as áreas, esse noise aqui também eu vou deixar ele como regular para ficar mais suavizado, vamos reduzir o tamanho aqui para 20 mais ou menos, eu acho que 20 está bom, não sei se vai ficar legal, mas está bom, vamos deixar assim mesmo, vou copiar esse noise mais uma vez com o botão shift e agora prestem bastante atenção, esse segundo noise aqui eu vou ligar lá no diffuse para que isso fique visível, eu vou começar deixando ele como fractal, ou seja, mais intenso, vou reduzir o tamanho dele aqui para, vamos colocar aqui em 2 mais ou menos, e veja que ele vai fazer aqui algumas cavidades maiores, vou duplicar esse noise mais uma vez, um segundo noise, vou ligar lá no diffuse para que vocês vejam isso acontecendo, e agora eu vou reduzir só o tamanho, vou colocar aqui em 0,5 e já ficou bem menor, e para finalizar, vamos ligar mais uma vez esse noise aqui no diffuse map, e eu vou ligar esse noise no canal 1 e esse noise no canal 2, eu acho que não tem nada de complicado nisso, se ficou complicado, você pode usar os comentários aí para perguntar, mas tudo que eu fiz aqui foi só subdividir, onde está uma cor mais escura ficou com um granulado maior, e na outra parte ficou um granulado menor, para poder deixar esse efeito também com a transição melhor, eu vou colocar aqui o raio low em diferente, então vamos colocar aqui em 8, e aqui eu vou colocar em 2, 0,2, tá, 0,2 aqui, vamos apagar, ok, vamos ver como está ficando, vou tirar aqui a cor 1 e a cor 2, só para a gente ver o que está acontecendo, e vejam que a cor, no caso aqui escura, seria representada pela cor 1, ela quase não aparece, então quando eu reduzo aqui o valor height, vamos ver o que vai acontecer, ele vai concentrar mais a cor branco, quando eu aumento o valor low, ele vai concentrar a cor escura, isso aqui eu consigo controlar na verdade como será o efeito, e para finalizar, vamos ligar esse efeito do noise aqui, lá no nosso BAMP, então vamos colocar aqui em BAMP Map, e vejam que o bolo agora já está diferente, claro que isso aqui merece mais atenção, você tem que levar mais tempo configurando esses parâmetros, porém aqui é só um ponto de partida, para que vocês consigam configurar o seu material, voltando lá no bolo, observe que a cor marrom do bolo, é um pouquinho mais claro que a cor da cauda, que é mais escura, eu vou pegar aqui na cor do bolo, na base, clicando duas vezes, vou deixar esse marrom aqui um pouquinho mais claro, vamos só atualizar aqui essa coloração, eu acho que assim está bom, vamos visualizar agora todos os objetos, unhide all, e temos aqui a cauda e também a parte do bolo, então com essas duas partes aqui a gente já mais ou menos conclui, não quer dizer que devemos ficar por isso, pode melhorar sempre, mas aqui nós vamos só concluir essa modelagem aqui também, a renderização, ajustando a iluminação, então nessa luz por exemplo, eu vou reduzir aqui o tamanho dela, o multiplier dela, vamos deixar em 10 para começar, vamos ver aqui a renderização como que vai ficar nesse caso, e ela vai escurecer um pouquinho, aqui dá para a gente ver direitinho, agora eu vou duplicar essa luz, pressionando o botão shift eu vou criar uma cópia, vamos rotacionar essa cópia em uma outra direção diferente, e eu posso criar aqui pontos de iluminação, então aqui eu vou deixar essa luz mais estreita, vou deixar mais ou menos nessa parte aqui, vou copiar essa iluminação para frente também, mais uma cópia, e aqui eu vou posicionar ela um pouquinho melhor, veja que temos aqui 3 pontos de iluminação, e aqui já melhorou bastante o nosso efeito, vamos ver aqui de perto como está ficando agora, e aqui já temos o efeito da renderização do bolo, a partir de agora, como eu já mostrei aqui, eu acho que ficou bem claro, bem nítido, é só ajustar esses materiais, então eu posso voltar aqui por exemplo, se eu acho que esse material está refletindo muito, o material da cauda, eu vou vir aqui no material da cauda, clico duas vezes nele, para poder editar o material da cauda, e vou ajustar aqui o reflexo, por exemplo, eu coloco aqui um reflexo mais escuro, mas menos intenso no caso, e ele vai dar um efeito aqui um pouquinho diferente, isso aqui na verdade são ajustes, então vou deixar para vocês brincarem bastante aí, e para fechar essa aula, vamos fazer aqui o material do prato, então o material do prato, vamos ajustar aqui primeiro os slots, para ficar bem organizadinho, vou deixar esses slots aqui representando o material, aqui temos outro slot, que está ótimo, perfeito, e para finalizar aqui o material do prato, que seria o material de porcelana, então vou pegar aqui uma cor branco, pode ser desse branquinho aqui quase 100%, o reflexo eu posso deixar em 100%, não há problema nenhum nesse caso, vejam que ele não vai refletir o prato aqui, e no caso do ambiente ou da base, eu posso escurecer ela um pouquinho, para deixar mais evidente aqui o efeito do prato, então aqui vocês vão perceber que o efeito do prato fica melhor, vou dar um stop aqui na renderização, vou renderizar de novo, vamos ver aqui como que está ficando, eu acredito que aqui já esteja bom, a partir de agora eu vou deixar com vocês aí, usem bastante a criatividade, coloquem mais elementos, assim como eu coloquei lá na videoaula, na imagem da videoaula eu coloquei uma espátula para cortar esse bolo, você pode colocar um atalher, pode colocar uma faca, pode colocar qualquer coisa que você queira para complementar a sua renderização, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, a partir de agora é só fazer o render através do V-Ray, como o V-Ray ele é um renderizador muito dinâmico, você pode utilizar as propriedades padrões aqui, as configurações padrões da renderização, e em relação a esse creme aqui, você pode fazer só os ajustes nele, então por exemplo aqui nesse creme, eu quero que ele fique aqui um pouquinho maior nessa gota, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa gota aqui para fora, então vejam que visualizando aqui o efeito final do Turbo Smooth, o que eu estou fazendo aqui é só deixar o efeito de gota escorrendo, então aqui seria mais ou menos esse efeito aqui, que pode ser adicionado em todas as outras partes, exemplo aqui, vamos fazer mais uma pontinha aqui dessa gota, vamos fazer aqui algo um pouco maior com elevação, e posso reduzir também essa elevação, pegando aqui os pontinhos de vértice e jogando para dentro aqui, através do escalonamento, vejam aí que já fica bem melhor o efeito, vamos ver de perto aqui como está ficando, e esse aqui seria o nosso resultado final. Outra coisa também, antes que eu me esqueça, aqui nós temos o efeito desse creme, que seria a parte de modelagem, isso aqui é bem mais complicado para você fazer somente o material. Para você fazer esse efeito aqui, ficar de uma forma bem mais fácil, vou mostrar para vocês aqui, utilizando a ferramenta do Graphite Modeling. Então nós vamos começar aqui só criando um plane, pode ser um plane quadrado, pressionando o botão Ctrl, aqui eu vou ativar o F3 para visualizar o wireframe, vamos adicionar segmentos a esse plane agora, vou começar com 64 por 64, que é um número bom aqui para a gente poder iniciar, vamos visualizar esse plane aqui com o botão F4 ou F3, vamos mudar a cor dele também, para um azul mais fechado, ok, podemos visualizar aqui que é um objeto subdividido, agora eu vou adicionar o modificador Edit Poly a esse plane, vamos aqui no Edit Poly e adicionamos o modificador, e eu vou utilizar agora a nossa ferramenta Freeform aqui do nosso painel Graphite Modeling. Uma dica importante para você que quer alavancar os estudos, para você que quer dar um passo bem maior na área de modelagem, nós temos um curso excelente falando tudo sobre essa ferramenta que é o Graphite Modeling. Então se você não viu, vai lá no nosso site, no gfxtotal.com.br barra cursos, e lá você vai encontrar um curso chamado Graphite Modeling. Então voltando aqui a falar, o Graphite Modeling só trabalha com objetos editáveis, então adicionei aqui o Edit Poly. Vamos vir aqui na aba Freeform agora, vou maximizar a aba primeiro, maximizamos aqui também a nossa perspectiva, e aqui no Freeform nós temos algumas ferramentas de deformação de superfície. Então posso começar aqui com a ferramenta Shift, só para mostrar para vocês que ela vai deformar a superfície de acordo com o ângulo aqui de visualização. Temos a ferramenta Push e Pull, vou aumentar aqui o tamanho do Size, o tamanho do nosso Brush. Acho que aqui está bom, mais ou menos esse tamanho está legal. Passamos o Brush aqui, e observem que ele vai gerar elevações. Então vou fazer aqui uma elevação desse lado, vou fazer outra elevação aqui, mais ou menos, passo mais uma elevação aqui no cantinho, posso voltar modelando aqui livre sobre essa superfície, inclusive eu vou aumentar aqui o Strange, só para aumentar a intensidade aqui dessa alteração. Aqui eu posso pegar a ferramenta Shift e fazer aqui modificações diretamente sobre a superfície, vou aumentar o tamanho do Brush, aqui vocês vão ver que ele vai já deformar bastante aqui o nosso Plane, e aqui ao lado nós temos o Shift e o Rotate. Vou aumentar o tamanho dele agora, agora sim, vamos rotacionar aqui, e vejam que nós já temos o efeito do creme aqui no nosso Plane. Passando a ferramenta Push e Pull, vamos atualizar aqui o tamanho do Brush, vou deixar aqui em 100, vou colocar manualmente, vai ficar melhor, e eu vou passar o Brush aqui. Vejam que além do Brush nós temos outras ferramentas aqui de suavização, de Flatten e assim por diante. Então vamos suavizar aqui um pouquinho, e vejam que o efeito aqui do creme, ele já começa a aparecer. Mais uma vez, a ferramenta Push e Pull, vou deixar aqui um pouquinho menor agora, mais ou menos aqui está bom. Atualizamos o efeito aqui do creme, vou deixar aqui um pouquinho mais alto, vamos lá na ferramenta Rotate mais uma vez, e vamos rotacionar aqui o efeito do creme. Então assim, mais uma vez concluímos essa videoaula, como eu prometi para vocês lá no início, mostrei para vocês como fazer esse efeito do creme, lembrando que ainda cabem alterações, por exemplo, o modificador Turbo Smooth, está logo aqui abaixo, para suavizar essa superfície, e assim concluímos mais essa videoaula. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, lembrando aí que se você tiver dúvida, vá lá nos comentários, deixe a sua dúvida aí para a gente, que nós vamos responder o mais rápido possível. No mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!